Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Artes Ira, Fazendo Artes. Nós vamos estar fazendo hoje este lacinho, vocês já sabem fazer, eu sei que vocês sabem, mas eu vou dar uma diquinha, tá bom? E também, nós vamos aproveitar e já fazer também a meinha de seda, enrolar aqui a meinha de seda. Pra quem não sabe, e eu falo agora, qual é a marca que eu uso, gente? Eu uso a Passo Fofo, tá? Eu gosto muito da qualidade, não estou ganhando nada pra fazer propaganda pra eles, tá? Mas eu uso, como vocês sabem, quando eu gosto, eu também sempre recomendo aqui pra vocês. Então, o que eu gosto da Passo Fofo é o seguinte, eles têm várias cores, gente, várias cores, o nude, vários tons de verde, vários tons de cor de rosa. Então, assim, eu acho que vale muito, muito a pena, e eu gosto também da qualidade, tá? Da qualidade, da elasticidade, eu acho muito, muito boa mesmo. Se você quiser estar adquirindo, tá? Da Passo Fofo, a Janete Chuchuba Elas Fitas e Artes, que é a minha irmã, ela vende. Não é porque eu estou recomendando ela que vocês pensam que é a partir de agora que eu começo a usar a Passo Fofo. Não, gente, eu sempre usei Passo Fofo, tá bom? Mesmo antes dela começar a vender, eu sempre usava Passo Fofo. Eu também comprei no Aliexpress, mas eu gosto mesmo, é da Passo Fofo, e a gente usa também a do Aliexpress, a do Passo Fofo. Então, vamos lá, olha. Olha, a medida que eu uso, que eu corto a minha meia, ela é mais ou menos 12 centímetros, 13 centímetros, é mais ou menos nessa faixa, tá bom? Então, essa aqui, ela tem 13 centímetros, ó. Deixa eu abrir aqui na minha mão pra mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? Cortei 13 centímetros. E como é que eu faço? Eu abro ela, ainda assim, tem várias meninas que são iniciantes que ainda tem dúvida com respeito à meia. Eu só vou abrir aqui a minha câmera, pra mim também ter espaço aqui na minha frente, porque o triplé, o triplé, na verdade é o pau de selfie que eu tô usando agora, ele tá bem no meu rosto. Então, eu tive que levantar um pouquinho a câmera, e até mesmo pra vocês visualizarem melhor. Então, olha, eu coloco assim, eu abro na minha mão. Eu já tenho um vídeo onde eu mostro, tá? O que que eu faço? Eu, 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 teve vídeo que eu mostrei eu virando assim. Mas agora, eu vou falar pra vocês que se vocês virarem ao contrário, também vai dar certo, tá? Ó, ó. Eu abro, faço isso, ó. Só faço isso, ela vai enrolando, ó. Aí, quando eu vejo que enrolou um pouco de um lado, se você continuar assim, esse lado vai ficar maior que esse. Então, pra ficar igual, eu vou pegar e vou trocar assim. E eu continuo fazendo o mesmo movimento, trazendo a minha mão pra frente, tá? Ó, você só traz a sua mão pra frente, ó. Aí, quando você enrola, ele praticamente vai ficar bem, ó, os enroladinho, assim, tá vendo? Aí, agora, a gente vem e faz isso. Deixa eu virar aqui. Faz isso, ó. Vou fazer aqui mais algumas pra vocês verem, tá? E tenho várias cortadas aqui na mesa, porque eu tô montando aqui o meu palete de cores, com os lacinhos. Ó, eu só abro. Eu venho. Tá vendo, ó? Viro. Vou fazer aqui mais uma, pra gente depois vai fazer, já montar aqui o lacinho, tá? Tá vendo, ó? Ele fica bem enroladinho. É, eu já dei a diquinha do pente pra vocês, né? Esse aqui é aquele pente que a gente usa pra fazer os cachinhos. Então, todos esses lacinhos que vocês estão vendo aqui, que já estão prontos, né? Eu fiz com esse aqui. Gente, é muito, muito rápido. Muito rápido, muito bom. E os tamanhos ficam todos bem padronizados mesmo, tá? Eu vou fazer um aqui pra mostrar pra vocês. Eu já cortei todas as cores, tá? E depois eu medi. Então, se você for fazer na produção assim, você corta. Mas aqui agora eu não vou cortar não, porque eu só vou fazer um. Então, tá no próprio rolinho mesmo. Eu tô usando essa fita da Sanding, é o Off-White. Que é o número 04, ó. Off-White. Eu não tenho aquele rolinho dele. Então, eu coloco aqui, ó. Eu numerei. Então, eu coloquei os meus ganchinhos. De um ao doze. E aqui de um ao doze. Então, eu não preciso ficar contando um por um, tá? Um ganchinho por um. Eu coloco aqui no meio, ó. Coloco no cinco. Vem pro lado de cá, ó. Já boto no cinco. Segura atrás, ó. Seguro com a minha mão assim atrás. Aí, eu venho, enfio e tiro no seis. E aqui também eu venho, enfio e tiro no seis. E eu vou dar aqui o alinhavo bem aqui no meio. Eu posso tirar ou alinhavar ali. Então, se eu tirar, eu vou seguir aqui a linha do próprio gorgurão, tá? Ó. A gente sabe que o gorgurão, você tem uma linhazinha. Então, a gente, pra alinhavar certo, a gente segue aqui a linha. Ó, três. Quatro. Cinco. Seis. Você pode cortar a sua fita antes, ou depois, né? Cadê minha outra tesoura? Tá no meio aqui dos laços. Deixa eu cortar com essa pequenininha mesmo. Mas a gente precisa de... Se eu não me engano, são vinte e sete centímetros e meio de fita pra fazer um lacinho desse. A gente puxa aqui. E eu vou fazer o arremate. Tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Tô com pouca linha. Minha agulha é grande. Não dá pra passar aqui. Ah! Cortar aqui minha linha, minha agulha fora. Puxar aqui. Pronto, ó. Quando a gente vai fazer bastante, gente, é tão rapidinho pra vocês fazerem. Deixa eu ver se eu já tenho já o bege pronto. Pronto, então, já vou aproveitar. Eu vou fazer aqui. Mas é que eu não tenho cortado. Vou fazer no marrom. Deixa eu ver se meu marrom tá aqui já. Coloquei tudo aqui na mesa, gente. Tá meio assim, mas... A gente se encontra. O cinza, tá? Vou pegar o cinza. A gente já pode já montar aqui, ó. Passo aqui um pouco de cola. Aqui eu vou virar. Puxo um pouquinho e colo. Então, eu usei 27, acho que é 27,5 cm, mais ou menos. Você meça ali na sua, no seu pente, tá bom? Pra você ver como é que fica melhor pra você. E aqui eu cortei, olha, eu já tinha medido antes, uns 8 cm, tá? Porque eu começo daqui, ó. Eu começo daqui, ó. A colocar o meu... Ó, eu abro assim. Coloco aqui. Aqui eu vou passar só uma gotinha de cola, bem pouquinho, porque aqui não pode ter relevo de cola, tá? Só passo assim, espalho, dou uma meladinha. Aqui na lateral também um pouquinho. Onde tá a meia de seda, eu não coloco dessa vez, tá? Pra não ficar grosso na cabecinha da criança, ó. Aqui embaixo, ó, eu não coloco. Ai, tá saindo um monte de fila essa minha cola. Depois eu tiro, ó. Puxo bem. Ó, não coloco. Eu vou colocar só aqui na lateral, mais uma gotinha só. Bem pouquinho, tá? Só pra dar uma meladinha. Aí, aqui em cima dessa vez, eu não vou colocar pra não aparecer, tá? Eu só lá coloco bem em cima aqui, ó. Não passo a cola. Acho que aqui tá um pouco grande. Deixa eu tirar um pedacinho aqui. Não, mas eu tô tão cheia de coisa. Aí, aqui eu vou passar um bem pouquinho cola, tá? Você pode usar a cola de silicone ou a cola quente. Mas eu não deixo ele grosso, tá? Eu espalho bem. Ó, pra não ficar gordo. E não depois ficar com relevo aqui pra na cabecinha da criança, tá? Do bebezinho, né? Porque se é um bebezinho, por exemplo, sem cabelo nenhum, vai incomodar a cabecinha do bichinho, tá vendo? Então, tem que ficar bem lisinho aqui. Então, gente, olha que fofo. Essas fitas que eu estou usando, todas essas fitas que eu cortei, que eu vou fazer uma mostruária aqui de cores. Eu tô usando as fitas da Sanding e também as fitas importada. Que é da mesma qualidade que a Sanding, tá? Não tem diferença aí. É igual, assim. De qualidade, ela é excelente, excelente. Se bobear, até melhor. Ela é muito boa. Eu já trouxe... Já tem uma caixinha que eu abri no canal, que é o meu fornecedor de fitas. Então, é dele que eu compro, tá? Eu já tenho aqui no canal, onde eu compro também as minhas fitas do AliExpress, tá? As minhas fitas, nesse caso, essas lisas aqui são do AliExpress. Então, um beijo pra vocês. Fiquem bem. A Sanding é de São Paulo. Algumas são de São Paulo, outras não. E a gente se vê no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Dessa diquinha. Foi uma diquinha rápida. Pra... Vou terminar aqui, vou agilizar aqui, pra terminar. Porque ainda eu tenho que fazer esses outros aqui. Eu vou tá formando... Gente, não é kits, mas eu tô formando a minha paleta de cores pra me mostrar e deixar exposta no meu Instagram de vendas. Então, todas as cores das fitas lisas que eu tenho, eu vou deixar exposto lá e eu vou de uma forma ou de outra tá identificando para que o cliente saiba que todas as cores que eu tenho disponível. Porque, às vezes, assim, como eu também atendo o cliente do Instagram, então, às vezes, as pessoas me ligam perguntando quais são as cores que você tem disponível. Aí, eu já deixando lá, elas já vão saber, só escolher, né? Conforme o lacinho. E já vão saber todas as cores que eu trabalho. Então, são todas essas cores que vocês estão vendo aqui na minha mesa. E o que eu acho legal aqui da Passo Fofo é que praticamente todas as meias de seda eu usei da Passo Fofo, tá? Só essa cor aqui que não é, eu não usei da Passo Fofo, é do AliExpress. Essa cor aqui é do AliExpress. Qual é a outra cor que é do AliExpress? Essa aqui é do AliExpress também, ou é não? Não, essa aqui é do Passo Fofo. Teve, assim, umas três cores que eu tive que usar do AliExpress, tá? Que eu não tinha aqui em casa da Passo Fofo, porque acho que eu não trouxe quando eu comprei. Mas, provavelmente, você deve achar, porque eles têm, assim, uma paleta gigante também de cores. Essa aqui também é do AliExpress, olha, eu acho que na Passo Fofo não tem esse tom. Esse aqui eu acho que eles não têm, esse aqui também eu acho que eles não têm, não. Tinha mais um tom que eu tinha pego que era do AliExpress, agora eu não tô lembrada qual é a cor. Deixa eu ver se eu acho que é na minha mesa. Que tá meio que bagunçado por aqui. Eu não sei se foi essa aqui do AliExpress também, ó. Acho que essas três cores eu comprei no AliExpress, tá? Então, gente, um beijo pra todos vocês. Agora sim, até mais, gente. Espero que vocês tenham gostado desse dica. Foi bem simples, né? Só mesmo pra mostrar pra vocês a minha ideia também de montar a minha paleta de cores com um lacinho. Porque se a gente só mostra a fita, às vezes o cliente não tem muita ideia, assim, de como que vai, como que fica nenhum laço. Então, eu tô fazendo o lacinho de todos os lacinhos iguais das cores disponíveis lisas que eu tenho. Deixa eu trazer aqui pra vocês, pra vocês verem, tá bom? Então, são... Praticamente essas, todas essas cores aqui. Até mais, gente. E não me perguntem, assim, porque eu, assim, agora de cabeça eu não sei cor de nenhuma, tá? Numeração de cores. Eu só sei essa que é da Off-White. Que é da Sanding, ó. Eu só sei essa cor por numeração, só sei essa, que é o nome Off-White. As outras cores, gente, eu não sei, eu teria que ver. Até mais.